Olá pessoal, hoje nós fomos lá no sítio, ultimamente estou chamando ele do Morro do Eucalipto, da rua, da estrada lá, a gente vê que é um morro, nossa. Então nós fomos hoje lá, ontem choveu, hoje encontramos um pouco de dificuldade de entrar, porque ainda não está pronto lá a entrada, assim, propriamente dito, então tudo normal, entra. Então está colocando um cascalho, vou mostrar os cascalhos que colocou lá, como está o jeito que foi feito a entrada, o rapaz colocou mais cascalho para cima, para depois esparramar com a máquina, aproveitei e dei uma olhada também nas plantas que estavam lá, no caso a cidreira, a erva cidreira, ela brotou, estava com gás seco lá, achava que não ia brotar, mas brotou. E também, dei uma olhada na coiaba lá que foi podada, né, dia 11, já estavam brotando, já estavam aparecendo uns brotos. Vamos lá para o vídeo. Bom dia meu povo, nós estamos chegando aqui no sítio, é o morro do eucalipto, olha lá, está lá no morro. Simplesmente. Simplesmente. Tchau. Obrigado. 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 Pegando o cascalho para colocar lá senão o carro não acorde. Tem uma coisa que muitos pedreiros fazem, eu quando me fia, tá cheio de prego, o pedreiro tem que tirar esses pregos, não é só amontoando, depois tem que tirar tudo aqui, é um conselho. Eu já mexi com obra também, e as minhas coisas, terminava de tirar, tirava todos os pregos, por vários motivos. Se eu precisar, eu não vou ficar perdendo tempo arrancando pregos. Porque na hora de desmanchar, é perda de tempo a desmancha, mas tem que ser feito. Mas se for tirar a hora que vai montar uma caixaria, ainda tem que tirar pregos? Não, não. Tira antes. Deixa eu despejar ali. Deixa eu despejar ali. Deixa eu despejar ali. Vamos lá. A Zafira, ele é um veículo bom para asfalto, não para terra. Ele patina à toa. Ele sobe aqui patinando, em cima desse capim aqui. Muito bem. Ele não caindo, está bom. Deixa eu fechar aí. Só para fazer uma demonstração, na hora eu monto. Eu monto ele. Aí vai se colocar assim, até lá em cima. Aí a máquina depois esparrama aqui. Aqui está liso. Estou colocando aqui uns cascalhos. O veículo, ele é uma Zafira. A Zafira tem a roda muito larga. Carro pequeno e de roda larga, ele patina à toa. Até lá na garagem, lá em casa. Se a roda estiver molhada, ela patina na entrada. Então aqui, já joguei aqui uns... Aí vou jogar aqui do outro lado também. Até o pé da gente aqui, já escorregou aqui. Ela então nem se fala. Aí estou pegando desse... Aqui vai ter um... Dá para pegar e colocar ali. Aí a gente está pegando daqui. Para colocar ali. Aí eu vou aproveitar e vou... Dar uma olhadinha aqui. Nas coisas que nós plantemos. Choveu ontem. Aumentou um pouco a água daqui. Da lagoa. Vamos ver aqui como é que está. Bom. O bouldo está pego. Ele é... Geralmente pega. Esse aqui, por enquanto... Nada. Aqui é brutal. Tá bom, brocinho. Próximo a ele. Olha. Aqui. No meio do capim quase. Não se vê normal, né? Aqui tem outro. Vamos ver se pega. Pode pegar e a gente... Leva para outro lugar. O... O... Coisa ainda não, tá? Seco. Talvez nem... Nem pegue mais. O outro pé aqui. Tá vendo? É. É só isso mesmo. Agora vamos dar uma olhada no de cima lá. O jirobeba. Aqui está nascendo um jirobeba. Aqui deve ser da raiz do que... Coisa... Cortou aqui. Agora esses outros aqui não. Aqui é de semente mesmo. Tem um monte depois que a gente vê o melhor e deixa. Esse pé de goiaba aqui. Teve um dia que eu tava... Eu peguei o canivete. E pôdei assim meio... Aí já tava vindo a brotação. E agora eu vou lá no outro. Que eu fiz o vídeo da poda. Dele. E eu acho que é poda drástica. Não. A goiabeira. Ela é uma... Que... É... Tem as folhas caducas. Você pode retirar todas as folhas. Foi o que eu fiz. Além de podar, retirei as folhas. Cada plantação... É o seu jeito. Aqui é dois pé. Depois eu vou dar uma podada nesse outro também. Tirar essas... Essas gareiras... Toda cruzada aí. E tem que eliminar... E tem que eliminar... Esse aqui. Lá embaixo. Aqui embaixo. Todo galho pra dentro tem que ser retirado. Agora, o que que é isso aqui, ó. Ela fez isso aqui... E subiu. Os galhos daqui... Dessa de cá... Fez sombra no broto. Aí o broto subiu procurando o sol. Porque a direção que ele tá nascendo aqui... Ele ia vir aqui, ó. E ele subiu procurando o sol. E aqui o... O... O pé da... Goiabeira que eu... Poder aquele dia... Dia 11. Aí na brotação. Tá vindo a brotação. Como sempre, onde teve uma... Uma folha... A folha fica atrás do broto. Que sai lá. Aqui é onde tava a folha. Aqui é onde tava a folha. E o broto tá vindo aí. Aí depois que a brotação sair... Vai ter aquele negócio. Que nem essa aqui... Não vou mexer agora não. Daqui uns dias eu mexo. Mas tem que tirar. Porque ela tá vindo pra cima. Ela tem que... Sair pros lados. Aí deixa ela... Ela que coisa tá aí. Pra lá, pra cá. Esse que tá aqui... Com certeza eu vou tirar ele. Que tá subindo. É pra abrir pros lados. E mesmo assim... Vai acabar brigando com esse aqui. Depois da frutificação... O certo é tirar. O de baixo... Ou esse aqui. Um dos dois tem que ser tirado. Pra não dar briga. Um não fazer sombra pro outro. Esse aqui eu tenho que... Cortar mais um pouquinho aqui. É um pouquinho. Esse com um pouquinho tem que ser tirado. Que eu não percebi. E tem uns que não sai mesmo. Já cortou no último. Não corta. A tinta que passei tá aí. Aqui é onde eu cortei. Cortei. E aqui... Foi ferida. Provocado. Provavelmente. Pela roçadeira. Aqui tá brotando. Olha a cidreira. Olha o broto dela aqui. E eu achei que tava até morta já. Mas eu joguei o churume. Aquele dia. Joguei nela aqui também. Joguei tudo aqui em volta. Ela tá... Tá saindo. Aí a brotação. Brotada dia 11. Tem 20 dias, né? 21 dias com hoje. Que é o normal. Três semanas. Aproximadamente três semanas já tem brotação. Então é isso aí. Esse é mais um vídeo. Aqui tá... As... As palmas. Tô vendo se já tá querendo nascer alguma coisa nela. Mas ainda não. Mas é isso aí. Então... O pé de... É vacidreira. Pegou. Ele é ruimzinho pra pegar. Ele morre vários aí. Aquele pacotinho ali. Coloquei tudo junto porque... É daquele tipo assim. De repente um... Nossa. Não é falta de fé não. É esse mesmo. Tem planta que... E é assim mesmo. Aí eu vou dar uma olhadinha aqui. Aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Então o cano da água, esse preto aqui, esse amarelo aqui, ó, vai passar o fio. Cobrei a caixinha, mas tem que ter areia, né? Tijolo tem aí, tem que ter areia, tem que ter. E hoje eu acho que o caminhão não trai nada aqui não, porque... Aqui é ruim pra subir, o dia que ele veio aqui, trouxe umas coisas aqui pra mim aqui. Deu trabalho pra ele chegar lá em cima. E hoje? Mas vamos ver o que a gente faz aqui. Eu vou iniciar ali um lugar pra fazer uma casinha e um banheiro. O que precisa pra... E aqui eu vou fazer a fossa cética e a evapotranspiração, tudo junto. Então, até o próximo vídeo. Deus abençoe. Não esquecer do joinha, que é essencial. Se inscreva. Quem não é inscrito. Quem é inscrito, compartilha. Dá o joinha. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.